oi 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 aqui é camas bruce e nós voltamos com mais adventure cabra list e teve um update teve um update e esse update apareceu algumas coisas novas ele mudou aqui ó tá vendo vez ficar aqui mudou o local dos anjos ele deu uma melhorada no na forma de fazer upgrade agora é ele não adicionou muita coisa não aí ele mudou a forma que tá aqui ó adventures que é pra ir pra marte desculpe pra ir pra lua e ele botou marte eu vou daqui 200 igualzinho do outro daqui 200 horas eu vou para marte ele mudou aqui ó botou três coisas eu posso comprar mega boost é quer ver vão pra lua com a lua com a lua na lua agora ela já consegui pela primeira vez que agora uma hora atrás eu consegui fazer meu centésimo raio e eu quero esse aqui ai 720 ele vai fazer vezes quatro mil quatrocentos não operação da mão ó daqui a pouquinho daqui a pouquinho isso aqui vai ser imbatível e aí vamos lá deixa eu ver é eu preciso de dois decidãos para ficar o bicho e aí ele botou mais esse carinha novo que não tinha o billy eu vou subir é tá me liberando aqui algumas algumas outras coisinhas vamos ver se eu consigo pegar o meu 720 aqui e eu vou puxar tava impossível vai fazer quase seis semanas que eu tô tentando subir esses anjos e agora eu vou conseguir e chama todo mundo tem coragem tem coragem não tem coragem não preciso apertar mais um desse aqui pra ver quanto que ele é isso aqui ah tá mega boost eu posso fazer o seguinte eu venho aqui no meu dinheiro ok yes mega boost uso meu vale do dinheirinho dandy ok volto aqui escolho dar um boost nesse carinha aqui ó isso então agora esse camarada na hora que eu apertar mais 10 ele vai para quatro quatro mil vezes isso então realmente vai ser muito legal eu realmente acho que já poderia pegar os meus investors deixa eu ver muito bem muito bem uuuhu dois nonilhas nossa esse aqui com certeza vai muito mais que esse aqui ó esse aqui vale muito mais desse tá dando dois nonilhas a cada né aqui ó dois nonilhas não tá muito rápido de qualquer forma agora tá o bicho é o que que eu ia falar então tá eu preciso na verdade então manter esse aqui que eu já botei boost nele botei boost nesse aqui pra ficar melhor é claro que tô gastando meu mega box pra isso né eu já tinha quase 50 mega box já foi ó 10 20 vamos voltar lá 20 20 é 30 e 40 que eu já gastei 40 52 mega box teoricamente eu já teria 52 mega box né então tá esses investors tá devagar eu tenho que chegar 30 gentilho eu tô indo em 9 gentilho mas é quer ver? meus unlocks eu tô quase no final do jogo ó 480 dia 620 sendo que os últimos são os mais impossíveis né é muito difícil mas de qualquer forma eu já tô indo pra ah eu posso acelerar com mega box não mas não vou fazer isso não 100 decilions compra 24 horas eu tenho 100 decilions é de graça isso aqui não tem ninguém a 2 mil ventinhas não tem graça não vai ser muito pouco muito pouco não não já comprei isso tudo? nossa acelerei muito daqui 3 dias só então de vez de ser uma semana e meia tá ótimo eu comprei em dinheiro não foi em anjo? tá perfeito ok ah dá pra comprar aqui também ó vamos comprar deixa eu ver ah 33 gentilho? então vamos esperar ó 78 79 80 81 tem que ir pra quanto? 93 né ó 94 uma mole ó 84 já foi vamos esperar aí ó 91 92 93 94 pronto acabou ó tu? foi então tá 3 ah lá ó foi pra 15 aqui beleza agora 4 6 da gentilion já não é muito fácil não na verdade é osso noites do mega box beleza já troquei aumentou meu mega box aqui vou continuar esperando meus investors subindo pra quando chegar pelo menos a 1.7 tri gentilho eu subo essa galerinha aqui é indo para a lua vamos falar lua uh para a lua já tá rolando aqui alguns nonelions meus investors já muito alto meus investors mas eu vou esperar um pouquinho ou será que não? não não vou esperar eu volto vocês quando já tiver pelo menos indo para marte que eu nunca vi né aqui mudou mudou eu ia falar aqui não mudou nada mudou sim é o decilionário botou isso aqui ó botou essas dinheirinhas boiando aqui só isso então tá galera então fica assim e a gente volta com mais um episódio de adventure cameles quando eu chegar em marte hahaha falou galera até mais bye bye see you later e tchau tchau